Véspera do Dia das Crianças e o comércio está animado com as vendas. Depois de dois anos complicados para o comércio, esse Dia das Crianças promete ser melhor que os dois últimos. Vamos ver na reportagem do Kleber Luiz. Criança gosta mesmo é de brinquedo. Essa afirmação é levada em conta na hora de escolher os presentes para o dia delas. Conforme a data se aproxima, as lojas do segmento começam a receber mais clientes. Dona Valéria e seu Otacílio vieram fazer compras para os dois netos. O presente já foi escolhido, mas eles ainda não levaram para casa. É que com dinheiro não se brinca. Por isso, a regra ainda é pesquisar. Já está tudo resolvido, já está em mente, já é escolhido. Pesquisar sempre é bom, né? Sempre vale a pena. O casal achou que os preços subiram em comparação com os anos anteriores, mas admite que nada paga a alegria dos netos. É, os brinquedos, o preço aumentou um pouco, né? A gente está investindo um pouco caro. Mas como é para os netos, a gente sempre tem essa alegria, esse prazer de se dispor para comprar esse presentinho para eles, né? E a maioria pensa assim. E isso tem animado os lojistas. É o que mostra um levantamento feito pela Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto. O clima entre os comerciantes é de otimismo. 76% deles esperam vender mais este ano que no dia das crianças de 2021. O faturamento esperado é 10% maior na comparação. Ainda a preferência é presentear com brinquedos. E o ticket médio esperado este ano está em 120 reais. Este é o valor de cada compra. Ano passado a gente tinha uma definição de horário, 2020 estava fechado, então hoje dá para a gente agradecer a abertura total do comércio. E você vê a reação do consumidor vindo ao comércio de Rio Preto, buscando sua compra para as crianças, mesmo nos shoppings. Então o crescimento vai ser grande. Não dá para medir um percentual, mas já é positivo em relação aos anos atrás. Apesar de toda essa expectativa e do aumento perceptível no movimento das lojas, a realidade ainda está longe de ser a ideal. A esperança para que o resultado positivo se concretize está nos atrasadinhos. A gente esperava um crescimento, um torno de crescimento de 7%, e hoje a gente ainda não teve esse, não é isso que aconteceu. A gente ainda está acreditando que hoje, e o dia das crianças que vai abrir também, vai trazer bastante cliente, porque afinal o brasileiro deixa sempre para a última hora. E tem também o decorrer até o sábado também, que a gente acredita que vai ter um movimento pós-Semana das Crianças. Para não perder vendas, as lojas também inovam. Esta aqui aproveitou a experiência das vendas online, que foram a saída durante as restrições da pandemia, para atrair os pais que não conseguem escolher o presente pessoalmente. E este tipo de cliente tem representado um percentual importante do faturamento. Depois da pandemia, surgiu essa oportunidade da venda WhatsApp, tem o Instagram, as redes sociais, enfim. E aí a gente conseguiu fortalecer agora, porque com a experiência a gente fica bom, né? Então, fortalecer na prática. A gente tem uma pessoa que só atende o WhatsApp e hoje ela é praticamente em torno de 20% das nossas vendas. Que bacana, o quinto dia útil foi na sexta-feira, né? A pessoa recebeu, de repente, ou até mesmo ontem, dia 10, e aí acabou pagando as quantas. Agora vai ver o que sobrou, né? De repente de disponibilizar em um valor para comprar o presente do filho, sobrinho, neto, Enfim, né? Tomara que o comércio esteja aquecido aí e movimente a economia aqui de São José do Rio Preto e também o comércio da região, né? Por onde a gente passa, gente? Sempre ouve música de criança, né? Tocando lá, o pessoal tentando atrair, é um bichinho ou outro, um personagem infantil para tentar sensibilizar aí a população. Boa sorte para vocês aí, bom trabalho, viu?